Muito boa tarde Paulo André, muito boa tarde a você que assiste o Balanço Geral nesse momento. Olha, nós estamos falando aqui de Dom Pedro, da Câmara Municipal, onde está acontecendo o julgamento do Antônio Carlos de Oliveira, o conhecido como Frank, né? Ele é acusado de matar por esganadura e em seguida atiar fogo, tocar fogo no corpo da própria amante, crime ocorrido em 2012. Nesse momento aqui, a gente pode ver que um forte aparato policial foi montado para fazer a segurança aqui no prédio da Câmara Municipal. Alguns populares acompanhando também de perto, que não puderam entrar porque o plenário está cheio, né? Algumas pessoas aqui do lado de fora acompanhando esse júri que é presidido pelo juiz Anderson Rezende. E a promotora Ariadne Dantes é que está fazendo a acusação. Então, dois advogados estão fazendo a defesa de Frank. A primeira testemunha, depois ainda há pouco, né? E afirmou que em frente ao Taj Mahal Hotel, ali na saída de Dom Pedro, no sentido da presidente Dutra, teria visto o corpo de Maria Antônia Bartos Amel pegando fogo. E uma pessoa estava no local. Essa pessoa, supostamente, segundo a testemunha, seria o Frank, que teria lhe dito que ali não era o corpo de uma pessoa, e sim de uma manequim. Este fato foi desmentido mais tarde pela segunda testemunha, que está depondo nesse momento, que afirmou ter visto o Frank lá atiando fogo no corpo da ex-amante. E um fato que chamou a atenção, Paulo. No momento em que a primeira testemunha dava o seu depoimento, entra no plenário o acusado, o Frank. Aí, meu amigo, nesse momento, a filha dele que estava na galeria caiu no choro. Realmente um momento muito difícil para uma filha ver o pai na situação que está sendo julgado por um assassinato. O julgamento deve ir até o final da tarde. Só lembrando também o fato ainda, é que o jurado, os júris, os componentes dos júris foram sorteados, né? E são seis mulheres e apenas um homem que estão compondo o júri aqui na Câmara Municipal de Dom Pedro. E esse julgamento deve perdurar por toda a tarde e a sentença deve sair lá por volta das 16, 17 horas. E a gente vai ficar por aqui o dia todo dia acompanhando cada detalhe para levar para você que acompanha aí a TV Cidade, Canal 7 e Balanço Geral. É com você, Paulo.